Tinha o Renato atrás, o Marcelo Márcio, duas duas opções. Cardinhos levantando pro Thiago Neves, de cabeça pra Chóvis e Fred! Goal! Onde Fred de bicicleta no Engenho? Onde o pé direito do Fred, acerta na veia! Uma bicicleta belíssima pra empatar a decisão! Com a marca do artilheiro! Ele aponta pra Thiago Neves, que deu um toque de cabeça belíssimo pra trás!